Olá, tudo bem? Quer ganhar uma camisa personalizada do seu time de coração? Acesse o nosso Instagram, canal do Dimas e vá até as nossas publicações. Em nossa última publicação, deixamos a foto oficial do sorteio e nela contém todas as regras para você estar concorrendo. Corram porque é só até o dia 30 de maio. Lembre-se, só estarão participando aqueles que seguirem também a loja La Liga Story, responsável por disponibilizar esse brinde maravilhoso. Muito obrigado e boa sorte! Pelo amor de Deus, mano, faço uma batalha bem melhor do que a você costuma fazer. Mano, na verdade isso você tem que entender. Pera você rimar bem pra patria não afastar por conta de você. Então melhor você habilidade mostrar, senão você com certeza não vai passar. Porque esse MC aqui não tem experiência, enquanto o MD você paga sua penitência. Da forma que eu rimo, sabe? Eu não dou vacilo. Eu faço um freestyle, nessa cê descarrilha. Então melhor cê entender que da forma que eu tô fazendo o meu freestyle o bonde te humilha. Você não consegue mandar um verso bacana. Mano, sempre reclama toda vez que cê perde. Na verdade você tenta fazer uma parada. Cê diz que é freestyle, isso nem parece rap. Então cê tem que entender e me interpretar. Pois cê sabe, mano, que o topo é fácil e eu almejo. Então cê sabe, mano, que MD vem te calar. Pois cê não banca no rap, no rock. Então vai pro sertanejo. Isso aqui é 45, um ataque ou tu responde e a plateia quer o quê? Sai, que? Isso aqui é 45, um ataque ou tu responde e a plateia quer o quê? Sai, que? Oh, 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 oh. Ô, Wadda, cê tá falando tanto do meu corre. Só que nessa fita, moleque, cê não perde esbola. Cê fala tanto do meu corre, então para de show. Para de falar do meu e começa a fazer o seu. Seu parça, seu otário, mano, então pega a fita. Cê fala que eu não sei fazer rap, então instiga. Menor, cê fala que eu não sei fazer o rap. O que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo bem melhor do que você. Mano, o bagulho é diferente, passa. Cê fala, mano, que cê tá falando pá. Só que cê fala que a plateia sai. Só que nessa fita, mano, sai quando cê tá rimando, seu otário. Babaca, mano, eu falo pra tu. Cê fala, mano, que eu não tenho conteúdo. Só que nessa fita, mano, eu faço até o futuro. Pra ver se cê rima, melhor se comanda um... Posso até travar, mas eu boto no esquema. Cê é muito fraco, mano, cê parece até o dilema. Só que cê precisa um pouco e eu não sei responder. Cê é um otário, mano, vamos cê fazer rap, não? Bom, tá. Bob ataca, tira uma vibe. Aê, mano, vão por aqui, namorou o meu, vem. Oh, 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 oh. Oh, pode vá, em Deus. Mano, eu tô na voz. Cê tá ligado, passa, mano, que cê não eruz. Mano, cê fala. Porra, tô esquecendo. Mas diga a tranquilidade, moleque, eu tô desenvolvendo, mano. Cê sabe de nada, vem criticando. Cê pode até olhar, mas sabe que eu tô amassando. Meu passa, meu fraco. Mano, cê não freguês. Fala que não entende nada, porque não tem a mente em inglês. Mano, eu falo em português. Só que nessa fita, mano, eu te falo, cê é pra tá. Porra, mano, para de ser tão feio. Cê tá conseguindo, mano, só consigo não assustar. Porque não vai conseguir me ganhar. Só se for na feiura, passa, mano. Hoje eu vou te atacar. Cê pode ser feio pra caralho, o outro é passar. Se você tem um pouco de talento, consegue me passar. Mano, eu falo pra você. Cê não tá conseguindo entender nada, porque não tem o R.A.P. É diferentemente do que eu e você. Eu faço por amor, cê faz só pra independência. Se acertou, eu faço por independência, pois preciso disso. Entende, amigo, que eu não dou vacilo. Porque, me desculpa, rapaz, você não é sujeito homem. Se depender da sua rima, disso você passa fome. Então, cê tem que habilidar. Ou mostrar, mano, uma habilidade, mas você não vai passar. Me desculpa, rapaz, isso não é batalha aqui de beleza. Então, vou ter que te explicar. Porque se fosse concurso, você não era modelo. Pois cê é muito feio, então não vem falar de mim. Mas cê sabe, amigo, que hoje vai ser seu fim. Em Deus com cabelinho na régua e você com o bigode em tortinho. Então, rapaz, melhor você melhorar seu verso. Pois assim não vai dar, ô meu chegado. Porque cê linda quase, cê não vai. Então se contente e ir pra fora conversar com os aliados. Fica fora da roda, pois não é o seu lugar. Primeiramente, mano, você tem que respeitar. Quem tá na sua frente, mano, então se ajeita. Aqui o bagulho é doido, mas é só ter o nome na peita. Barulho pra batalha. Em Deus terminou, quem acha que ele foi melhor, faz barulho. Quem acha que Bob foi superior, faz barulho. E vocês, Deus em Deus. Duas, três jurados. Em Deus, próxima parte.